Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estarei mostrando aqui uma nova atualização que acabou de sair do Soccer Manager 2025, além de que também saiu novas vagas, então se você quiser participar aqui do Soccer Manager 2025 versão beta, entre no nosso grupo do WhatsApp, tá aí na descrição, para você não perder nenhum link da beta. Mas então galera, pelo que eu estava pesquisando, isso aqui foi uma atualização de mais aprimoramento, de otimização. Mas então galera, o que que a Invisible divulgou? Eles falaram assim, que eles estavam abrindo uns 6.500 novas vagas no Android e no iOS para que você tenha chance de jogar antes do lançamento ainda esse ano, eles atualizaram a EA parece, e a atualização das competições europeias, melhorando a otimização do usuário, disseram que ainda há recursos interessantes em desenvolvimento, Então provavelmente vão ter algumas outras coisas ainda, que não estão adicionadas ainda ao iOS 1.25, que provavelmente estarão no jogo nas próximas versões e atualizações, isso é muito da hora. Agora na atualização 0.2.2, vieram mais otimizações para dar melhor compatibilidade, essas coisas assim, mas não da gameplay em si. Pessoal galera, como vocês podem ver, esses botões aí dessa área vão estar diferentes, né? Beleza? Mas então, principalmente foi as mudanças que ocorreram na otimização e também para o lançamento de novas vagas. Então, porque o jogo em si não atualizou tanto assim, não mudaram tantas coisas assim, mas algumas coisas diferentes no design aqui do jogo estão um pouco diferentes, mas em geral o jogo está a mesma coisa, beleza? Então, não está muito diferente não. Assim, o jogo está mais otimizado e tal, mas o jogo em si, aqui a gameplay não está tão diferente assim, quanto estaria se estivesse atualizado de verdade a si mesmo, se fosse uma atualização para mudar coisas do jogo, né? Então, mas essa atualização aqui foi mais de aprimoramento, que nem eu comentei, né? Mas então galera, eu não vou deixar o link aí no YouTube, porque o YouTube é meio chato com essas paradas de link, mas vai estar lá no meu grupo do WhatsApp, beleza? Então entra lá para você conseguir a beta. Mas então galera, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui e falou!